Fala Irmãos Jurássicos, tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo iremos analisar as novas figuras reveladas na Matel Não tão novas porque algumas são pinturas, né? Então já deixe seu like pra fortalecer o canal Se inscreva se não tá inscrito Ative o sininho E não se esqueça de nos seguir no Instagram Sim pessoal, temos o Instagram, muitas pessoas não nos seguem lá A gente solta vazamento de futuros vídeos lá Então nos segue lá, naquela seguida Eu tô postando vários reviews que vão sair futuramente no canal lá E bom pessoal, vamos começar analisando já a primeira figura revelada Lá pelo Collect Jurassic Sim, essas figuras, as fotos que estão passando aqui São do Collect Jurassic Então passem no site deles Passem no canal do Youtube deles Vai tá tudo na descrição, comentário fixado E bom pessoal, como vocês podem ver A primeira figura é um pack do Kenji Sim, muito interessante Lembrando, todas as figuras são feitas pela Matel Não sei se eu devo ter falado, me perdoem É o Kenji, ele tá com um... Um Trislico Eu não sei Eu sou meio burro pra essas coisas Já vou logo falando Mas a gente pode ver que o Kenji ele tá muito fiel assim Ao personagem que a gente vê na série O que é interessante mesmo nesse pack É o Monolofossauro Que já está confirmado na série Pelo... esse brinquedo, esse pack Porque não faria sentido né Ter um pack do Kenji Com um animal que não vai tá na série Então podemos ver que a colonização do Monolofossauro Que está no... vai estar no acupamento jurássico É um cinza com umas listras meio bege Uma barriga bege Bem interessante isso A gente faz pensar como... qual será o papel dele E onde raios tava ele né Porque se ele tá na ilha Onde ele estava na ilha É... de onde raios ele saiu Porque eu não lembro de ter em algum lugar Um nome dele É... naquele lugar de Jurassic World Lá onde falam todos os dinossauros da ilha Outro pack muito interessante É o pack do Darius Sim pessoal, como vocês podem ver Temos o Darius Junto com... Pelo que parece a Bump de novo É... e temos um Galimimus Sim Aí a coloração do Galimimus é bem interessante Parece ser uma coloração savana Eu consigo ver meio com umas retas É... meio amarronzadas, escuras ali Consigo ver sua cabeça meio amarelada Gostei da cor desse Galimimus Meio interessante A Bump ali Com o tamanho do personagem Só na verdade eu acho que essa Bump Ela tá grande demais pessoal Esse ovo dela Já que na série Quando o... O Ben segura a bolota no ovo É muito menor Eu acho que esse ovo tá muito grande Mas tudo bem É a Mattel É... eu acho que eles erraram um pouquinho a escala Mas tudo bem Podemos ver a câmera de ressonância Do Velociraptor ali Do Jurassic Park 3 Muito interessante isso E tem o Darius né Como já é óbvio Só que eu acho que ele tá um pouquinho diferente aí É... eu acho que nos outros packs Depois eu vou dar uma conferida lá no vídeo Lá da Legado do Jurássico O parceiraço nosso lá O Douglas Falando nisso um abraço Douglas Bom vamos já pro próximo coisa A próxima análise Que é o pack da Yasmina com a Blue Sim Eu tinha feito uma teoria Porque tinha sido vazado um pack Falando... É... Yasmina E Velociraptor Só que eu não falava que Velociraptor era Da Mattel Que tinha sido vazado Então eu pensei que poderia ser um novo Raptor Mas não Será mesmo a Blue E eu vi que muitas pessoas estão reclamando Falando que Ah mas ela só faz repinturas Mas já era óbvio né Se a Blue tá na série Já era óbvio que teríamos uma repintura dela Mas essa repintura tá bem interessante Na minha opinião Vemos que a Yasmina tá com alguns Compsognathos né Bem interessante As unhas do pé da Blue Parece que está pintado Bem interessante essa figura Gostei Vamos para a coisa Que é incrível O novo set da Legacy Collection O T-Rex Escape Ou Explorer 7 Eu acho que é isso É um desses dois Que vem o Tiranossauro A Rex O Ford Explorer E o Timmy Aquele personagem lá O neto do John Hammond Muito legal pessoal Isso que a Mattel fez Na minha opinião Só acho que Essa cor da Rex Tá muito igual A cor do Tiranossauro Fungido Épico Aquela lá Da Primal Attack Tá muito parecida Na minha opinião Eu acho que a Mattel já fez Pensando nesse Tiranossauro Talvez Ou eles não tinham Nenhuma cor parecida Mas a gente analisando É muito bastante Parecida a cor Mas esse Ford Explorer Na minha opinião Tá muito sensacional Só achei estranho Essas rodas dele Ali ó Não tá Parece que Eu não sei Eu só acho que tá perfeito O Tim parece ser muito fiel Do filme Tá em escala Na minha opinião Tá sensacional É Essa foi minha análise Pessoal Me perdoem aí Qualquer coisa No áudio Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe seu like Para fortalecer o canal Se inscreva Se não tá inscrito Ative o sininho Me segue nas redes sociais Compartilhe o vídeo Comente Bom É isso mesmo Forte abraço Meu nome é João Eu sou membro dos Irmãos Jurássicos Falou Fala Irmão Jurássico Tudo bem com você? Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora É de graça Também deixe seu like Isso mostra pro YouTube Pra nós Que você está gostando do vídeo Também não esqueça De ativar o sininho Sim Assim o YouTube Envia as notificações Dos vídeos pra você Bom Forte abraço Bye bye